Oi meus amores, vim mostrar os preços pra vocês aqui no Carrefour tem várias ofertas, tem aspirador de pó e água por R$ 299 gente, multiprocessador Britânia R$ 279 e olha isso, tem eletros, TVs, panelas, utilidades domésticas em oferta muita promoção gente, tem também um multiprocessador Felipe Zolita por R$ 329, 750 watts, vem vários acessórios se chegou agora por aqui seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal pra nos acompanhar compartilhamos aqui no canal vídeos diários de lojas, mercados diferentes para vocês compararem preços, não esqueça, inscreva-se e deixe seu like se gostar do vídeo tem esse aqui de R$ 419,90 de 1.400 watts e aqui gente, é o kit de R$ 599 liquidificador com filtro, espremedor e batedeira esses são Britânia espremedor Mondial R$ 89,99 tem extrator de frutas por R$ 239,90 mixer R$ 94,99 multiprocessador R$ 199,90 tem de vários preços e o mini R$ 114,90 Batedeira Arno R$ 119,99 tem muitos eletroportáteis por aqui tem batedeira de R$ 99,90 R$ 179,90 essa na Comarsala R$ 139,00 tem de R$ 199,90 com duas tigelas e espátula e essa R$ 329,98 é da Filco de 11 velocidades 500 watts cafeteira R$ 559,90 uma opção também pra você presentear seu pai que gosta de cafezinho já deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem o que está pesquisando assim eu compartilho pra você sua sugestão nos próximos vídeos fritadeira R$ 599,00 de 5,5 litros essa é da Mideia frita sem óleo custava R$ 699,00 tem cafeteira aqui gente de R$ 109,90 olha isso tem uma variedade tem sanduicheira de R$ 79,90 outras de R$ 99,00 mini grill R$ 159,90 torradeira R$ 169,90 e assim vai gente TV de 32 polegadas R$ 1.199,00 é Britânia tem também LG essa é 4K 55 polegadas por R$ 3.199,00 tem a de 50 polegadas LG 4K por R$ 2.848,50 R$ 1.499,00 R$ 1.499,00 R$ 1.499,00 R$ 1.499,00 tem essa aqui também de 32 por R$ 1.299,00 micro-ondas R$ 599,00 R$ 1.499,00 tem muita promoção saímos todos os dias pra pesquisar preços e compartilhamos aqui com vocês R$ 4.299,90 lavadora Samsung lava e seca de 13 quilos LG R$ 4.399,90 seca 8 quilos Arten Samsung R$ 4.449,90 algumas são peças de saldo liquidificador R$ 99,90 Arno aqui é o grill R$ 1.289,00 ele é multiuso tem 5 níveis de temperatura prepara pizzas esfigas e muito mais R$ 2.89,90 gente lavadora de roupas R$ 2.157,60 essa é de 14 quilos Electrolux de LED tem dispenser autolimpante e filtro que retém fiapos também está com desconto essa gente é a de 13 quilos LG lavadora inteligente R$ 5.049,90 fogão R$ 2.399,00 5 bocas mesa de vidro tem um forno bem grande custava R$ 2.549,90 e esse gente R$ 2.699,00 custava R$ 2.999,90 também 5 bocas mesa de vidro tem mais lavadoras de roupas por aqui quero compartilhar com vocês os preços essa é de 17 quilos R$ 2.799,00 também tem filtro é de LED essa é de 14 quilos R$ 2.499,00 R$ 2.499,00 tem um monte de dispenser filtro que retém os fiapos não esqueça se quer acompanhar as nossas pesquisas inscreva-se no canal e deixando seu joinha gente clicando aí no gostei eu entendo que vocês gostaram e compartilho mais essa é de 14 quilos R$ 2.999,00 tem muita sugestão deixada lá no Instagram para trazer lavadoras de roupas vou continuar pesquisando nosso Instagram não tinha de tudo um pouco agradeço a todos que compartilham lá as suas dicas também esse é de 431 litros da Electrolux custava R$ 3.999,00 hoje está com desconto tem prateleiras reversíveis efrost free turbo e olha gente está saindo por R$ 3.599,00 maior freezer do segmento você vai economizar R$ 400,90 pagando apenas R$ 3.599,00 está com desconto bom 371 litros Electrolux também frost free hoje está saindo mais barato por R$ 3.299,00 por R$ 3.299,00 bandeja para ovos vai economizar mais de R$ 250,00 abre as temp de 375 litros R$ 3.298,00 vai economizar R$ 101,00 custava mais de R$ 3.300,00 turbo freezer não dá para abrir ela direito que tem uma caixa aqui em cima gente mas sempre mostro ela aqui no canal vocês já conhecem todos os dias saímos para compartilhar preços para vocês para ajudá-los a economizar compartilhe também os nossos vídeos para ajudar também alguém conhecer o nosso canal e economizar kit porta sabonete escova R$ 37,97 kit higiene R$ 29,97 lixeirinha de R$ 14,97 aqui gente são produtos com até 70% de descontos panela de pressão panela de pressão R$ 74,98 dê uma olhadinha no carrefour da sua cidade quais os produtos que tem de saldo aqui tem pratos gente olha fundo R$ 17,98 tem de sobremesa por R$ 15,98 balança para cozinha R$ 74,98 aí tem suporte R$ 16,98 organizador de gaveta R$ 27,98 conjunto para queijos R$ 18,99 formas descartáveis R$ 18,99 olha pratos de sobremesa por R$ 6,99 aí tem vários gente de R$ 8,49 tacinhas R$ 13,97 tem muitas utilidades domésticas por aqui copo R$ 7,49 de vidro 310 ml aqui tem faqueiros conjunto de talheres aí a partir de R$ 34,99 por aqui fica sempre produtos de saldo mas vale a pena quando tá barato levar pra casa gente assim a gente economiza faqueiro R$ 34,98 R$ 8,16 peças é Lior gente em bambu e o cabo plástico forno elétrico R$ 2,99 custava R$ 419,90 multifunções de 38 litros vem com acessório tem a função dourar timer já deixa nos comentários o que você está pesquisando R$ 169,00 churrasqueira elétrica não esqueça deixa aí seu like é importante assim entendemos que vocês estão gostando da pesquisa e compartilhamos mais R$ 519,90 a fritadeira airfryer de 4 litros e 400 e hoje gente está saindo com um bom desconto por R$ 379,00 é vermelha com detalhe inox tem essa de R$ 299,00 4 litros multi laser não se esqueça que compartilhamos vídeos também de outros supermercados outras lojas compare preços panela de pressão R$ 99,90 a gente compartilha de várias lojas aí vocês escolhem sua loja ou mercado preferidinho para comprar tá gente aqui compartilhamos só preços gente jogo de panelas rochedo de 5 peças R$ 239,90 tem várias cores e se for a de 7 peças R$ 339,90 antiaderentes interno e externo tábua de passar roupas tramontina R$ 89,99 também sugestão deixada aqui nos comentários para trazer preços de MOP hoje sai por R$ 79,99 tem dia que está mais caro outros mais baratos potes potes R$ 36,99 vem 7 potinhos aqui é conjunto para queijo de inox 2 peças R$ 24,98 já a de inox R$ 49,99 olha que linda gente elas são de 1,5 litro Carrefour Home aqui é a assadeira de vidro R$ 19,99 tem muitas utilidades domésticas também aqui no Carrefour além de eletros TV copa vulso R$ 6,99 e as taças R$ 22,99 com as hastes coloridas nos acompanhe para mais novidades aparelho de jantar R$ 139,99 16 peças Oxford e os lisos R$ 134,90 também 16 peças branco e azul eu agradeço a todos que participam deixando dicas sugestões tanto aqui no Youtube como também no nosso Instagram Routinha de Tudo um Pouco Manta Solteiro R$ 45,99 rolinho e a Queen R$ 65,99 aqui em São Paulo hoje está aquele friozinho gente vale a pena comprar mantas cobertor almofada R$ 13,99 toalha gente de rosto a partir de R$ 9,99 banho a partir de R$ 14,39 edredom tem uma variedade por aqui R$ 69,99 solteiro casal R$ 89,99 e é isso que eu pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do vídeo se gostou inscreva-se no canal deixa seu like compartilhe meu muito obrigado e até a próxima pesquisa e aí Vamos lá.